E quando vocês entraram na empresa de vocês, nas empresas que vocês trabalharam, no caso do Diego é uma empresa que você trabalha, vocês antes de entrar na empresa, vocês falaram, deixa eu ver quais são os valores dessa empresa aqui? Vocês chegavam a fazer isso na entrevista? Mas com certeza, é que assim, vamos lá, toda vez que a gente vai entrar numa empresa, que a gente se candidata a trabalhar numa empresa, ou a gente vai se transferir para uma empresa, eu acho que é natural, não sei se é tão natural no mercado, mas na minha experiência, você tem que enxergar se a missão daquela empresa no mundo, você se identifica com a missão dela. Então eu sempre tive sonho, por exemplo, de trabalhar na IBM, porque eu entendia que a IBM é uma empresa, além de secular, ela é como se você estivesse dentro da empresa e via o mundo passar ao longo dela, porque todas as mudanças de tecnologia, a empresa presenciou e atuou ativamente, em todas as mudanças que a tecnologia proporcionou para o homem. Só que eu acho que tem mais coisas além disso, a história, a sensação de pertencimento, não tem a ver só com o objeto social da empresa, ou seja, tecnologia, varejo, onde ela atua, e sim os valores, o funcionário se conectando com os valores da empresa, a chamada narrativa, não sei se vocês concordam. Eu estou um pouco questionador hoje. Questione, questione. Por favor. Porque além de saber os valores da empresa... Mas vocês sabiam? Você não respondeu? Então, eu não sabia. Eu sabia. Seja sincero. Ah, não, não. Tem outros que você comunga a partir do momento que você está dentro. Exato. Isso, porque nem toda empresa tem valores, missão, tudo mais, colado na parede. Exato. E também tem umas que tem e a galera não vive, mas isso é outra discussão, a gente chega lá daqui a pouco. Mas o ponto é, além disso, você tem que tentar entender se aqueles valores, que são passados, se eles são vividos. É a outra esfera. Sim. Porque uma coisa é o que eu me proponho como valores. Nós temos diversidade, nós temos acolhimento, nós temos tudo. E a realidade vivida é outra. Você lembra os valores da P&G? Cara, eu lembro dos behaviors de finanças. Não, os valores eu lembro. Eu lembro alguma coisa. Eram lá os do... Liderança. Liderança. Do The Right Thing. Faça a coisa certa, são cinco. Aí você tinha Trust Integrity, né? Trust Integrity. Eu confio que você está fazendo o seu melhor na sua área e que você está fazendo isso de forma íntegra, né? Compliance. Você não vai roubar a empresa e tudo mais. Tinha mais, eu não lembro, cara. Olha como é ruim, né? Você sai da empresa e você esquece algumas coisas. Trust Integrity. Ah, ownership. Você tem senso de responsabilidade, senso de propriedade. Só que eu vi esses dias um cara questionando isso, esse senso de propriedade. Ele falou que é senso de propriedade, dá um bônus legal para a galera. Divide a empresa legal. É muito legal querer que o funcionário tenha, por exemplo, comportamento de dono, mas na hora de receber o cacau, não é o cacau do dono. É, mas é também, né? Esse é um dos impulsos. Então, mas é como ele distribui, né? O PLR e tudo mais. É o sonho do dono. Gente, de momento, denúncia, critiquei. Tem empresa que durante a pandemia faturou mais, ganhou dinheiro muito mais do que se tivesse normal e usou de artifício a crise estabelecida e tudo mais para não dar o bônus. A empresa está enriquecendo e não dividiu com os funcionários. É, mas está acontecendo. Então, ou seja, é um valor da empresa. O que adianta cobrar? Senso de propriedade, seja dono, sentimento de dono, né? Se não divide.